E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, como vocês estão vendo, uma batalha aqui no Naruto Ultimate Storm Revolution entre Itachi e Sasuke versus Kabuto. Eu coloquei a ajuda da Hinata ali pra ser uma coisa meio que, tá ligado? É quase que inútil. Então, aí caramba, perca o botão errado. Tá começando aqui, tá no nível mais difícil e os danos, os golpes dele tiram muito mais dano do que o meu. Toma 3 aí, ó. A cara da mãe tá desvendo de tudo. Toma. Ah, eu não acredito que ele desviou, véi. A substituição dele é muito chata, véi. Tipo, ele faz aquele bagulho com as cobras, tá ligado? Não sei se eu entendo direito se o Sasuke fala Taiji, uma coisa assim naquela hora. Na hora que ele usa a habilidade dele. Bateu na Hinata, que dó. Toma 3. Ai, filha da mãe. Ah, mas que droga. Por que ele tá caindo, velho? O cara chato, véi. Olha lá. Lembrando que foram 3, né? Ele solta 3. Ela fica o tempo todo dando esse chorinho aí. Vai perder, véi. Oh, carinha chata. Eu, ah, eu quero saber como é que é o do Itachi. Eu acho que ele só joga o cara, né? Eu não sei. Vamos ver. Caramba. Ai, ferrou. Boa, Sasuke. Valeu. Salvou minha pele, literalmente. Eita, porra. É assim então, né? É assim então, né, bro? Já que é assim, então vamos lá, né? Cara chato. Ele tá desviando bem, mano. Na hora que ele levantar, já vai sentir. Toma! Já vai perder, rapaz. Esse já era. Bem. Eita, porra. Ih, acabou o meu. Vai, por que ele continuou? Ih, caramba. Perdeu o ataque do Sasuke, hein? Ah, mas eu vou te dar esse golpe aqui, filho. Eita, porra. Toma aí. Get down. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra ver mais vídeos de Naruto e de outros jogos, inclusive GTA V pra PC, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo pra ajudar. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão todos na descrição do vídeo e também a nossa página no Facebook e se inscreva no Twitter e no Instagram. Isso foi tudo, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho